1, 2, 3, gravando Toque em minhas mãos, Senhor Toque em meus pés Eu sei que podes me abençoar O meu pedido, ó Deus Toque em meu coração Só em Ti encontrarei a salvação Toque em minhas mãos Toque em minhas mãos, Senhor 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 Toque em minhas, Senhor Eia, 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 eia Eia, 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 eia Eia, eia, eia Eia, eia, eia Eia, eia, eia Eia, 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 eia Eia, eia, eia